Não acredito, rapaziada Vou até olhar de novo É sério, rapaziada Coldraw cobrou uma mensagem aqui Me falou que você que tá assistindo ainda não tá no Discord do Coldraw, mano Na moral Eu não sei nem o que eu faço, tá ligado, mano? É o seguinte, velhos Ah, P7, eu quero aprender a jogar e não sei o que Não tem ninguém pra jogar comigo, mano, ó Discord do Coldraw tá aí na descrição, tá ligado? Primeiro link dos comentários é o Discord do Coldraw, tá ligado? Tô botando até meu relógio, que eu fico nervoso, mano Entra no Discord do Coldraw, mano, ó Faça parte dessa brincadeira maravilhosa Que é o Discord do Coldraw, tá ligado? Quem sabe qual é o mais famoso do Brasil? Então, o mais famoso é sempre o melhor Não sei se é verdade Mas só que nesse caso é, tá ligado, mano, Zadinha? E além de jogar standoff com a rapaziadinha Tem muitas outras coisas, como a Procommunus, que é o campeonato Prêmios Então, só entra já Não perde tempo, mano, Zadinha Entra logo Fala, galera, tranquilidade Esse daqui mais um vídeo pro canal de Mano, Zadinha Vou trazer um vídeo de Valorant Mobile, já é, Mano, Zadinha Denominado como Hyperfront Já é, Mano, Zadinha? Eu fiz no vídeo desse jogo aqui no canal Porém, não fiz jogando, vi Vagabundo jogando, tá ligado? Tipo, ó Fiz o react de neguinho jogando o jogo E, rapaziadinha Eu achei o jogo muito interessante Porém, o cara tava jogando muito mal, tá ligado? Da maneira meio Bem esquisitinha Não deu pra ter tanta noção na gameplay do jogo, tá ligado? E eu joguei Valorant Mobile, Mano, Zadinha Porém, tem uma dificuldade pra eu fazer conteúdo do Valorant Mobile E eu já vou deixar aqui de antemão Eu gostei do jogo, tá ligado? Eu acho até promissor o jogo Tô nem gastando Só que, rapaziada Ele só roda em iPhone, não Só roda em Android 9 pra cima ou 10 pra cima Eu não entendo muito bem desse bagulho em dia Mas o meu celular Que é o Redmi Note 8 Roda o jogo, tá ligado? Então, eu gravei nele Sendo que no emulador Não roda Porque o Android é 7.1 Tá ligado, rapaziada? Então, eu não vou conseguir trazer conteúdo direto desse jogo Que vai ser ocasionalmente Como eu fiz aqui pra testar Beleza, Mano, Zadinha? Mas eu vou parar de enrolar Porque o vídeo tá grande Porque a gameplay que eu gravei tem uns 16 minutos, tá ligado? Então, eu vou fazer um react da minha gameplay, tá ligado? Vou fingir que eu tô jogando naqueles picos Já é, Mano, Zadinha? Então, só bora pro vídeo, Mano, Zada Beijo Rapaziada, segue o pai no Insta, já é só quis fazer essa graça aqui mesmo Pra vocês seguirem o pai E é isso, rapaziada Eu vou tirar meu som, mano Porque tava saindo minha voz de fundo, tá ligado? Tá bom, eu vou tirar essa música, sei lá Vai dar com a próxima daqui a pouco, tá ligado? Eu tava falando de fundo Tava conversando com o pessoal aí, tá ligado? E tava jogando ao mesmo tempo, tá ligado? Até porque não tinha nada pra fazer Tinha que jogar e ficar quieto é maluquice, tá ligado? Então vai ser sem som mesmo Porque tá uma falação aí Linha aí com os outros aí, beleza? É isso, Mano, Zada Eu entrei no tutorial Isso aí é o tutorial do jogo Enquanto também vou tirando as minhas peles aqui Rapaziada, eu tô muito me descascando Não tô nem no som, mano Muito, mas muito, muito descascante Tá ligado? Ó, tira uma pelona dessa aqui no meu braço Tá ligado? É... Ah, eu entrei no tutorial, tá ligado? Tava experimentando E nesse momento eu percebi Que o spray é parecido com o do CS Que é algo muito bom O valorante também é assim, né? E você puxa a mira pra baixo E o spray se mantém pra cima É só você jogando o CS Pra vocês terem noção Mas, tipo assim, você Começa a atirar na cabeça E você puxa a mira pro pé E a... A mira ainda tá na cabeça É só pra quem, tá ligado, do CS aí Quem é viciado mesmo que vai saber, mano Se você, tipo assim, só viu Você talvez nem repare nisso Mas o spray é parecido com o do CS Barra valorante Então Isso eu achei muito legal, tá ligado? Eu acho que eu nunca vi um jogo de mobile Que tenta imitar o CS assim, mano Nessa parada do spray, tá ligado? Então eu achei muito interessante mesmo Esse momento é aquele tutorimento chato, né? E padrão Ah, e aperta ali Faz aquilo E pedala robinho E coração O pai já dando a sua aulinha de Redsat Agora tá falando sobre Hipfire e AutoDS, tá ligado? Falou pra eu escolher um Eu prefiro o Hipfire mesmo É o meu jeitinho, né? O jeitinho de Hipfire é tipo Igual o Stunoff 2 Que você não precisa mirar pra atirar E o outro jeito É o jeito que você tem que mirar pra atirar, tá ligado? Nessa arma aí não tem jeito, né? Porque é Sniper Então tem que botar a mira mesmo E nesse momento eu tô em dois dedos Sendo que eu jogo em três dedos, tá ligado? Então tá bem difícil A maneira não P7 lá já burlando Só que Olha como é que eu sou bom Nossa, eu tô nem pelo cabrinho Tô burlando o sistema, né? Eu não sabia que era pra apertar ali, ó Aí você aperta ali Naquela setinha que tá apontando ali Igual um cadarço aceso Deixa eu ver se eu tô pegando a setinha Tá Tá apontando igual cacete Eu fiquei Tentando pensar o que que era pra fazer Eu acho Ou então tava falando com alguém Não sei Aí você taca ali a flecha Flecha não Flecha Flecha? É isso mesmo Ah, quase que eu falei besteira Você taca a flecha E o cara fica Espotado atrás da parede Ah, P7 Isso é legal, né? O Alhack Eu não acho maneiro não Porém é o jeitinho do Do negócio, né? Do Valorant lá Também tem essas paradas Então Tá imitando o Valorant, né? Mas eu não curto É uma das coisas que eu não gosto do Valorant Agora, filho É tipo RPG no GTA, filho Taca a flecha ali Igual um furacão, tá ligado? Olha lá É um furacão pra cima dos caras, tá ligado? Mata vários e ganhei, rapaziada Finalizado o tutorial Deu pra pegar mais ou menos a manha ali Mas eu tenho que fazer Os alteramentos ali Que é do HUD, principalmente E a sensibilidade Que eu acho que tá um pouco acelerado Se eu não me engano, tá ligado? E é isso Eu vou pular essa parte aqui, né? Que é Eu queria ter o Nick Ter o cara Essa parte também Eu não entendi nem o que aconteceu No bagulho, tá ligado? Fica ali panguante E Agora eu vou jogar Entrei na partida Eu sou aquele carinha de chapéu Chapéu não De moicano Nada a ver Chapéu P7 é o pai do moicano ali, tá ligado? Classic mode no mapa Citizens Significa Torcedor do Manchester City Vai chamar de City Tá ligado? Não sei qual é a relação Do torcedor do Manchester City Com o jogo Mas é isso Aí Começa Eu não sei se eu tô jogando contra a bot Agora eu não lembro dessa parte Tá ligado? Aí o pai Primeira coisa que ele Pô, já entrei nesse modo aí, filho Babando já de raiva, velho Falei Tá maluco O jogador dedo Tá ruim Não sei o que Eu procurando, né? Aquela burrice toda Ao quadrado Ao cubo da hipotenusa Aquela teto adjacente Tá ligado? Aí consegui achar Onde muda Primeira coisa que eu fiz Pega ali no negócio Faz aquilo Ih, mano Chegou notificamento no rádio Aí maluquice Ah, pessoal Mas você nem tá dando atenção Pra gente Pô, irmão Tô me descascando aqui Tá ligado? Dá uma licença aí também Aí eu tô mexendo ali No chatizado Botei ele a... O negócio de atirar ali, ó Só que, porém, tem a... A parada ali atrapalha, né? Tá ligado? Então Tô em dúvida Qual o lugar E nesse momento eu tô testando A distância do meu dedo Com o negócio E tiro o passimento, né? Que é algo muito importante Vou mexer mais aqui Opa Bom, não sei o que que eu vou fazer, não Vou pular essa parte aqui Mas eu tô botando três dedos, né? Ajeitando as coisinhas que precisa Só bora Deixa eu botar aqui o meu celular Que... Pô, tá chegando a mensagem interessante aqui Que eu tô ficando todo duriçadinho Tô me... Tô me piscando todo aqui, tá ligado? Enfim Aí eu tô aprendendo a comprar negócio Até isso eu tenho que aprender É igualzinho, mano Essa parte é igualzinho Do Valorant, mano Já joguei Valorant já, tá ligado? É muito igual o bagulho de comprar E o jogo também tá bem parecido, tá ligado? Tipo Jeitinho do mapa E pá E eu já puto pra cacete com a vida Ah, mensagem boa Rapaz É... E o pai tá começando, tá? Ah, P7 mais mobile Comecei a brincadeira agora, tá? HS Tava pegando ali o jeitinho Mexendo pra lá e pra cá Aí peguei uma arma Chamada Não sei Uma coisa que eu achei Bastante legalzinha também Menosada Lá no Valorant As armas são tipo Fictícia, tá ligado? Tem AK Mas só que é Vandal Sei lá, alguma coisa assim M4 é outro nome E nesse aí não O nome das armas É AK mesmo M4 Rapaz Cada mensagem boa ali Que eu tô ficando meio maluco aqui Não para de chegar Tô me coçando aqui Pra abrir o WhatsApp ali Meu brother Aí ó Barret M249 Tá ligado? Tem algumas recomendações Mas como o pai já entende É um nível elevado Avançado E pro player de jogo Quero comprar minha própria arma Tá ligado? Já fui na UMP Pra testar mesmo O Armor Que significa Full colete Full proteimento Tá ligado? E eu tô aprendendo Tô tentando mexer ali Na parte do Da faqueza Do UMP Do USP Tá ligado? E eu tô começando a entender Ó Vou pra esquerda Não tem nada Vou pra direita Achei o caminho E eu tô dando facado Pra ver o que acontece Do nada Uma gosma verde Aparece na minha frente E o pai dando o spray Todo errado Esse spray aí Foi vergonhoso Ah e aí Põe mira Já me liguei Que tinha mira Que eu esqueci Tera essa parte Que o spray de UMP De longe É difícil Pra quem não tá acostumado Com o jogo Eu já vi que o bagulho É difícil Eu vou testando arma Ao mesmo tempo Vou trocando de arma Fazendo aquela coisa toda E Ah P7 Mas tu é bom assim Eu acho que eu tô jogando Contra boa Acho que tá muito fácil Olha isso aí Impossível não ser bot Eu tô do ruim Tá ligado Mas eu acho que eu tô Com a gameplay Um pouquinho melhor Do que Caraca Menor É no Brasil Isso aí Aquela escada Tem aqui no Rio Lá em Santa Tereza Caraca É no Brasil Menor Mapa de favela Caraca Agora que eu reparei Mano Tô no mapa de favela Leque No Rio ainda Menor Caraca Muito brabo Rapaziada Papo reto Nossa 10 mil por cento De ponto pra esse jogo Agora Na moral É louco Leque Agora eu fiquei bolado Mapinha de favelado Menor Gostei Mano Já combina Já com o pai Tá ligado Peguei M4 Pra testar Foi mal pra testar Menor Nem Ela não tem motivo nenhum É Eu achei ela esquisito O modelo dela Tá ligado Não parece muito M4 Mas vamos ver o desempenho Que eu Daqui a pouco Eu vou mostrar Quando eu Começar a tocar tiro Aí né Ih Movimentação toda Torta E bate na parede Sem nem onde eu tô Bombear Ih Meu Deus do céu Três dias pra apertar E eu achando que tinha matado Dois Mas não tem nenhum Já comecei a falar Essa M4 aqui Não é muito boa não Tá ligado Ih AK no chão Me dá AK Que a M4 Não é muito boa não Mas às vezes eu que sou ruim Também botando a culpa Mas é normal né Opa Vi o cara E teleportou Sabe que eu tô jogando No servidor da Rússia né Na real pra quem não sabe É Rússia? Agora eu não sei Mas vai pra front Não tem servidor aí não Então fica complicado Mesmo O ping Tá ligado Ficar dando os teleportezinhos Pá Ó Aí eu vejo o cara E recarrego Todo torto né E olha o spray De CS Pra quem se ligou Se ligou Viu o sprayzinho de CS Muito legal mano Pra mim é muito difícil né Porque não conheço Pá né Tô testando Mas Depois que acostumo Acho que vai ser Um bagulho bem gostosinho Tá ligado Como é que eu fiz aqui Peguei a Barret Nada com nada Peguei Sniper Nem de Sniper eu jogo Tá ligado Peguei de maluco Deve ter sido Rapaziada vai gostar Ver a Sniper Como é que funciona Tá ligado Ó Spec da arma Da arma não Da facoda Eu achei bem esquisitinho também Ah Mas você não gosta de nada Claro que eu gosto O jogo tá maneirinho pra caraca Papo reto Mas tem que criticar né Só falar bem é maluquice Olha P7 Foi pago Queria papo reto Meu sonho de princesa Até esse vídeo aqui Tá dando amarelo Eu tô até vendo Peraí Vamos ver P7 de Sniper na mão Perigo constante Ó E não consegue nem andar Se esbarrando Meu Deus Viu cara E meu Deus do céu Templeporta E Caraca Que doideira O que tá acontecendo E vi mais um Nas questas E meu Deus Templeporta E corre atrás dele Corre Tá na direita Animalesco Meu Deus É maneiro que a gente Escuta o espaço E fica aparecendo Na tela Na direção dos caras Que isso Quase um Quickscope Faltou pouco Peguei Scar Scar já tem um modelo Mais bonito Tá ligado Já comecei a pensar Esse bagulho De verdade E mano A gente tá na favela Que maneiro Esse bagulho Eu não tinha reparado Quando eu tava jogando Zero por cento Papo reto Olha lá As casas de tijolo Tudo colorido Favela geralmente Cemento Tudo coloridinho Assim Pá Tijolada Maneiro pra caraca Muito maneiro Parece que tipo assim O jogo já tá dando Atenção pro Brasil Coisa que várias Empresas aí Que não vou nem falar Alexibot Engajar Desengajamento Aqui no meu vídeo Mas pô Várias empresas aí Tá nem aí pro Brasil E já O jogo nem lançou E já tem até Mapa brasileiro Tá ligado É algo de se emocionar E uma coisa também Que é Importante frisar Que eu não sei Se é realmente Parece Tá ligado Se for Da índia Parece que eu falei Nesse momento Provavelmente eu tava Gadando alguma menina Tá ligado É algo que eu curto Fazer bastante No meu dia Ah p7 Mas e o vídeo Primeira É igual aquele Tic tac lá Primeiro eu Depois das dívidas Primeiro eu Depois do vídeo Tá ligado Até adiantar Aqui que tá Foi a situação E já acabou Todo mundo matou Todo mundo E eu fiquei lá Com as novinhas Agora vamos Pro próximo round aí E tá finalizando Aqui o vídeo já Pelo ronco Pelo berro Falei Pô tô jogando Esse jogo Que é meia hora Já tá bom Meu Deus do céu Que experiência sensacional Eu vi vagabundo Vindo da linha Ó Se eu não joguei muito Aí eu fiquei puto Falei Eu tô jogando Contra bot Tô morrendo Aí eu já não Tanco essa parte Tá ligado E eu finalizei O vídeo por aí Tá ligado Rapaziada Eu queria dar meus Apesares Do negócio aí Hyperfront O nome do jogo A Valorant Mobile Muito parecido mesmo Gameplay Negócio lá As coisas tudo parecido Mano Sensacional Achei o jogo Muito maneiro Rapaziada Muito promissor De verdade Tá ligado Tô nem gastando Rapaziada Ah PC7 Faz conteúdo Mano Enquanto eu não Consegui jogar no emulador Não tem como eu fazer Conteúdo constante Desses vídeos Tá ligado Quer dizer Esse jogo Eu consigo até Dar uma gravada Tipo uma vez ou outra Tá ligado Se vocês quiserem Comenta aí Que eu vou fazer No mobile sempre Tá ligado E vai ser sempre nesse pique Eu vou por cima falando aqui Porque não tem como gravar Tá ligado É isso mano azada Um beijo que eu sou Todo mundo Até a próxima Valeu Falou E